Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo de dicas de desenvolvimento moral e o tema mais votado foi Como evitar o sentimento de raiva? Vou iniciar com essa metáfora do leão pra poder contextualizar um pouco mais essa questão da raiva Quem é que nunca falou matar um leão por dia? Que atira a primeira pedra, né? Eu já falei sobre isso, então é uma metáfora pesada que a gente tá sempre com um peso, carregando um peso, um fardo E a imagem do leão que eu quero trazer pra vocês é a imagem do medo A imagem de você estar fugindo de algo Você estar na selva com o leão fugindo dele Então ou você vai ter que matar o leão ou você vai ter que fugir do leão Ou seja, você vai estar naquela posição desconfortável de estar numa zona de confronto ou de perigo O que a gente faz? Quando a gente tá nessa zona de perigo, de confronto e a gente costuma viver com frequência ela Nós, com as nossas sombras internas de ter que realmente tratar essas questões de autoconhecimento pra, de alguma forma, trazer leveza pra nossa vida Quando alguém interfere em nosso cotidiano, nosso dia a dia Nós interpretamos como se aquela pessoa fosse o leão materializado E aí o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que matar o leão ou vai ter que fugir? Então ou a gente ignora a pessoa e de alguma forma se torna arrogante Ou a gente discute com ela porque é o leão Então eu vou ter que matar o leão O que é isso metaforicamente inconsciente? Eu vou ter que, de alguma forma, barrar essa pessoa, derrubar essa pessoa Que é aquela questão de você ter que ter razão Que é aquela situação de você ter que ser melhor que a pessoa De você ter que, de alguma forma, sair vitorioso Só que a grande verdade é que quando você vence uma batalha Você não vence por inteiro Porque você deixa alguém ferido do outro lado E isso te machuca por dentro Então a melhor vitória é aquela quando você vence a si mesmo Vence as suas sombras interiores Vence as suas limitações Vence aquilo que está dentro de você Que você precisa curar em você E não no outro Porque nós espelhamos no outro aquilo que a gente precisa melhorar Então quando a gente começa a espelhar no outro um defeito que incomoda a gente Na verdade é algo que incomoda na gente E que a gente está refletindo no outro Que é as questões que a gente já fala de descontar a raiva nas pessoas E a raiva é um sentimento que envolve a neurociência Que nós chamamos da amígdala Que é uma função do cérebro No qual ela ativa um alerta de medo, de perigo, de confronto, de fuga E esse alerta gera uma emoção forte na pessoa Então quando a pessoa é, de alguma forma, emocionalmente não tão preparada e desenvolvida Ela tende a acionar essa amígdala de forma mais negativa Como âncora negativa Então imagina no trânsito A pessoa está com um carro normalmente indo para o trabalho E de repente alguém corta a frente dela Se ela tem um sensor e uma imagem E uma história gravada ali De que toda vez que alguém corta a minha frente Essa pessoa está querendo me agredir É um perigo constante É uma alerta Eu vou logo reagir com alguma coisa negativa Porque é um instinto humano Que seria o instinto animal, né? Do leão, inclusive É esse instinto de ter que se defender Só que, como a intenção não é negativa A intenção é você se proteger Você acaba trazendo um impacto negativo Porque você, de alguma forma, agride a você mesmo Com essa situação Você tira a sua paz E você pode tirar a paz de outra pessoa E muitas vezes até gerar conflitos Então a dica é o seguinte Busque o autoconhecimento sempre E mais do que isso Quando você se deparar com uma situação No qual você sente um sentimento de raiva Se pergunte O que isso está me ensinando? O que eu posso aprender com isso? E o que eu tenho dentro de mim Para melhorar Que essa situação veio me trazer Para que eu possa olhar cada vez mais Para as minhas sombras e para as minhas melhorias E aí as coisas ficam mais simples e mais tranquilas Porque você para de olhar para o outro Como agressor E você olha o outro como professor Como alguém que veio Para te trazer um ensinamento Para te trazer uma oportunidade De se desenvolver e evoluir moralmente É claro que é um desafio Fazer isso tudo que eu estou te propondo Porém, se você puder colocar apenas uma ação Em prática com tudo isso que eu falei aqui Para que você possa olhar de outra forma Outra perspectiva A interpretação para as situações e pessoas No qual você interage no seu dia Sobre a questão da raiva E poder olhar com compaixão Com amor e compreensão Mas isso vai te ajudar A ser cada vez mais uma pessoa equilibrada Emocionalmente E com isso Ter resultados ainda melhores na sua vida Como pessoa e profissional Se você gostou desse vídeo Então dá um like aqui Dá um curtir Marque as pessoas que você acredita Que podem ser beneficiadas com esse vídeo Compartilhe para que mais pessoas Possam receber essa mensagem positiva E siga nos próximos vídeos Gratidão e até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian